Coroa Revisorgouti Revisorleu Há duas semanas este coletivo de salvavidas salvou alguém. Este veio de lésbico, há duas semanas esteve em lésbico. Houve um português nosso conhecido, um orador nosso, Pedro Teiga, orador há dois anos atrás, que esteve em lésbico e trouxe este pedaço de plástico e de neoprénio por aí fora, que salvou a vida de alguém e que ficou deixado numa margem do mar, como aquele monte que vocês viram ali, e depois este colete, não acontece mais nada com ele, ele fica ali. É mais fácil as ONGs pegar noutro colete qualquer e levá-lo até um barco, e eles vão-se amontoando. E há pessoas que, felizmente, estão a fazer alguma coisa por isso, tentar salvar mais pessoas. A questão agora que eu coloco é, alguém daqui tem a coragem de fazer? Nós criticamos, nós achamos que é um enigma os nossos governantes fazerem o que fazem, fecharem as fronteiras, fazer negócios muito escondidos, muito sujos com a Turquia, para garantir que a Turquia consiga parar esta torrente de bilhões de refugiados? Mas será que nós somos capazes de tomar um passo? Eu acho que queria dizer que não.